Olá, me chamo Fernanda e sou monitora do Projeto de Recurso Didático em Geotecnologias da UFBC. Nesta aula, iremos tratar dos assuntos relacionados à tabela, consulta e edição de dados. Iremos aprender a manipular tabelas, editando seus atributos, realizar consultas por atributos, realizar consultas espaciais, criar novas camadas vetoriais do tipo chipfile, criar novas feições, editar funções já existentes, explorar ferramentas extras de digitalização e edição, e medir linhas, áreas e ângulos. Primeiramente, faremos a junção do chipfile com a tabela básica sp2. Eu seleciono o chipfile de setores censitários e clico em união, adicionando então a tabela básica sp pp por meio do campo de código dos dois. Então, eu clico em OK e em aplicar a união. Depois disso, então, eu vou na tabela de atributos deste chipfile e confirmo então se deu certo essa união. Então, aqui estão todos os dados, né? E aí eu vou na ferramenta de edição desta tabela, que é esse primeiro botão. Como vocês podem ver, ele me dá várias ferramentas extras de edição. Então, aqui eu quero calcular, por exemplo, a área destes polígonos. Então, eu vou em calculadora de campo e crio um campo virtual. Então, eu nomeio este campo, por exemplo, a área. E aí eu adiciono em geometria a área para os polígonos. Então, ele me dá um valor de saída. Feito isso, eu clico em OK. Podemos consultar aqui no final da tabela. A última coluna, então, é a que eu criei neste momento. Eu também posso fazer outros cálculos, como, por exemplo, o de densidade, que seria o número de habitantes pela área do polígono. Então, eu vou novamente em calculadora de campo, adiciono o nome do campo, clico em campo e valores e adiciono o campo que corresponde ao número de habitantes da minha tabela, que seria o básico SPV002. Depois disso, divido pela área que criei recentemente. E multiplico para dar o valor correspondente à densidade por metros quadrados. Clico em OK. E ele me retorna esse valor, como podemos conferir, na última coluna que foi criada. Depois disso, é só salvar. Na segunda parte, iremos realizar a consulta por atributos. Então, é só procurar a caixa de ferramenta, ficando na parte superior da tela. Procurar por selecionar Vitor. Em seguida, selecionar por atributo. Por exemplo, eu quero selecionar todos os setores que possuem densidade acima de 500 habitantes. Então, eu seleciono a camada de entrada correspondente aos setores densitários. Indico o atributo da seleção, que neste caso será de densidade. Depois, escolho o operador maior que e o valor de 500. E ele me retorna a seleção de todos os setores com valor superior ao que foi indicado, como vocês podem ver. Também podemos realizar outro tipo de consulta, como, por exemplo, a consulta espacial. Então, neste caso, eu deixei ligado o shape de bairros e de equipamentos de educação. Então, novamente, vou em caixa de ferramenta, selecionar vetor e selecionar agora por localização. Quero selecionar os bairros que contêm equipamentos públicos de educação. Então, eu deixo ligada a caixa de contém e de intersecção e ele me retorna, então, todas as áreas que possuem esses equipamentos de educação. Nesta terceira etapa, iremos criar um novo chipfile. Então, iremos em vetor, em seguida em criar nova camada e eu adiciono o nome da camada que eu desejo criar. No meu caso, eu coloquei teste. Confiro a codificação, o tipo de geometria, então, no meu caso, eu escolhi polígono, mas pode ser ponto e linha também. Confiro a projeção e se eu quero adicionar alguma coluna. Aqui eu vou ligar o satélite e aproximar de alguma área que possua equipamento público de educação. Lembrando de sempre deixar ligada a camada que você está editando, selecionando ela. E aí eu clico, então, em edição, que é esse lápis e em adicionar novo polígono. Para desenhá-lo, é só ir clicando com o botão esquerdo e para finalizá-lo, é só clicar com o botão direito, adicionar o ID e clicar em OK. Aqui também a gente pode, a gente tem outras funções, como, por exemplo, a função de vértice, de editar os vértices do polígono que a gente acabou de criar. Então, é só selecionar o vértice desejado e ir modificando. Depois de tudo isso, é só clicar em salvar. Então, aqui nós temos como editar esses shapes. Também temos outras funções, como, por exemplo, eu posso clicar em uma das linhas do meu polígono duas vezes e ele cria outro vértice. Então, eu posso desenhar, posso ir modificando o shape. Depois é só clicar em salvar. Também temos a opção da digitalização avançada, onde temos outras funções para editar o nosso shapefile. Caso você ainda não possui o complemento instalado, é só seguir e adicioná-lo, como demonstra no slide a seguir. Depois disso, vou em exibir, que fica no canto superior esquerdo da tela e depois em barra de ferramentas. E teremos acesso a todas as outras ferramentas de edição da camada. Então, clico no botão de edição e ele vai mostrar todas as outras ferramentas de edição do shapefile. Também podemos usar a ferramenta de medição no QGIS, para justamente medir linhas, áreas ou ângulos. ela fica na parte superior mais à direita. Nela, por exemplo, eu posso medir o comprimento dos lados do meu polígono. tanto em metros como em quilômetros ou para áreas também posso medir em hectares. É uma ferramenta bem legal para medição. Obrigada por assistir até aqui. Continue acompanhando o nosso projeto de recursos didáticos em geotecnologias da UFBC para mais informações. Tchau. 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 Tchau.